Pessoal, ninguém perde gol porque quer, né? A bola chega de um jeito, aí você tenta decidir do jeito que você acha melhor E a gente também mostrar, também nem sempre é legal, né? Mentira, é legal sim Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Futebol Tia Depois do futebol do Domingão Lorenzinho isolou um bolão Ele entrou no fute, paró de falta da ruindade e mostrou pros irmão Quando a zica sente de poder Até mesmo um craque ela pode deter Na sequência eles deram risada e falaram Cristiano Logo você? Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E...